Salve, salve, galerinha concurseira! Salve, salve, galerinha EP, a galerinha mais preparada do Brasil. Bem, galerinha, tema novo, questões novas para a gente trabalhar, que é, nessa agora vamos trabalhar a lei do desarmamento, lei 10.826 de 2003, famosa lei do desarmamento, o estatuto do desarmamento. Então, uma lei, um tema que cai, dificilmente você vê um concurso público na área de segurança pública, e aí eu vou incluir também guarda municipal, que não caia o estatuto do desarmamento. Então, todo concurso aí, seja de guarda municipal, seja na área de segurança pública, PN, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, DEPEN, Tudo isso cai a nossa lei 10.826. Então, vamos trabalhar nas questões SESP, questões FGV, vamos trabalhar dentro dessas bancas, dentro dessas bancas, observar que alguns dispositivos sempre estão caindo, e são eles, o artigo 4, o artigo 6, o artigo 10, o artigo 12, o artigo 14 e o artigo 16. Incluiria também o artigo 13, que é a omissão de cautela. Então, são dispositivos que sempre estão caindo. Então, o artigo, você tem que saber os requisitos, para se tirar o porte ou o posto de arma, saber que arma, uso, uso, que não seja proibido, que não seja de uso exclusivo das forças armadas, você vai ter o Sinarma e, correspondentemente ao Sinarma, quem vai responder pelo Sinarma é a Polícia Federal. Se for de uso proibido, de uso exclusivo das forças armadas, o SIGMA e o responsável vai ser o comando do Exército. O registro para a posse e porte do cidadão comum, quem vai determinar é, você vai buscar o registro, pedir o registro do Sinarma e quem vai expedir é a Polícia Federal. Então, é basicamente isso. Depois, saber o que é posse e o que é porte. Posse. Intramuros, porte. Extramuros. É o que se pede. O artigo 16, quais são os órgãos que podem utilizar as armas de fogo. Basicamente isso, pessoal. Não tem errado aí. Aí, obviamente, você vai ter jurisprudência em relação ao registro vencido, por exemplo, de arma de fogo. Algumas jurisprudências aí. Tá certo? Então, vamos meter bronca. Nem me apresentei, né? Acho que todo mundo já me conhece. O professor Emmanuel Tadeu na área. Então, vamos lá. Vamos meter bronca. Vamos fazer essas questões. Vamos fazer 21 questões. Então, vocês três blocos de 21 questões para a gente detonar. Então, caiu a lei 10.826. Você, ó. Pegou, maceteou, detonou. Tá certo? Mas sempre. Suave, manada. Suave, manada. Matabilidade. Beleza? Vamos lá. Então, primeira questão. Com base na lei 10.826, conhecida como estatuto de desarmamento e suas operações, assinala a opção correta. Todo cidadão pode portar até uma arma de fogo. Não. É o inverso, né? O estatuto não é do armamento. O estatuto é do desarmamento. Então, o estatuto foi criado em 2003 para desarmar a população e não armar. Então, todo cidadão não. Alguns cidadãos poderão tirar o pó de arma de fogo? Sim. Aí vão ter que preencher os requisitos. Então, entrar, obviamente, está errado. Letra B. O certificado de registro de arma de fogo autoriza o proprietário da arma portá-la em todo o território nacional. Não. O certificado de registro de arma de fogo é para posse e não para porte. Então, errada também a letra B. E, Manoel, como é que eu vou saber isso? Então, deixa eu pegar aqui. Vamos para a lei, né? Sempre é bom a gente dar uma olhadinha na lei. Então, vamos ver o que diz a lei aqui. O registro, tá vendo? Aí fala do registro de arma de fogo. Artigo 3º diz. É obrigatório registro de arma de fogo igual a competência. As armas de fogo e os restritos eram registradas no comando do exército, né? Aí vai entrar o SIGMA. Beleza. Aí o quarto que eu disse para vocês. Para adquirir arma de fogo. Aí são os requisitos para aquisição da arma de fogo. Você tem que ter todos esses requisitos aqui, tá? Todos esses requisitos definidos aqui no artigo 4º, tá? Aí veja. Aí o artigo 5º diz o seguinte. O certificado de registro de arma de fogo com validade no território nacional, que é a nossa resposta aqui no artigo 5º, tá? O certificado de registro de arma de fogo com validade em todo o território nacional autoriza o seu proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou domicílio ou dependência desse ou ainda no seu local de trabalho desde que seja ele o titular ou responsável legal pelo estabelecimento, né? Ou empresa. Então veja. Quem é que o certificado de registro, como eu disse para vocês, é de posse, não é de porte. E lembrando que esse certificado de registro de arma de fogo será expedido pela Polícia Federal desde que tenha autorização do sinal. Tá certo? Muito bem. Então, letra B errada. Letra C. Cabe ao juiz, com breve autorização do sistema, o sistema assalto, a expedição do certificado, não. A expedição pertence à Polícia Federal. E não o juiz. Até vimos agora, né? Agorinha na lei, lá dizendo que era o... a Polícia Federal que faz a expedição. Os residentes em área rural podem manter arma registrada em toda a extensão respectiva imóvel. Claro, certíssimo. Não é porque o cara tem uma granja ou a fazenda ele só pode usar na sede. Não, na sede da fazenda, não. É em toda a extensão territorial. Porque toda a extensão territorial é sua propriedade. A propriedade não é só na casa, na casa residencial. É em toda a propriedade. Os residentes em área urbana somente podem manter arma em sua residência. Não. Pode também no trabalho. Desde que o indivíduo seja o dono da empresa. Então, por exemplo, professor Isaquiel Silva tem uma pistola .40 e uma Glock. Vai brincar com o buchudinho? O cara tem uma pistola .40 e uma Glock. Brincadeira, professor Isaquiel. É paz e amor, né? Professor Isaquiel, é paz e amor. Mas vamos imaginar que o professor Isaquiel tenha uma Glock e uma .40. Ele pode ter na sua casa ou na sede do Estou Preparado. aonde ele trabalha. Por quê? Veja, eu não posso levar a minha .40 para lá. Por quê? Porque lá eu trabalho, mas eu não sou o proprietário da empresa. Então, o professor pode, porque ele seria o proprietário da empresa. Aí pode. Beleza? Então, aqui, para o cara ter arma, ele tem que ser o proprietário. 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 Beleza? Tranquilo? Muito bem. Vamos lá. Então, letra D, correto. Então, só lembrando, aqui na letra C, que eu disse que seria, não caberia ao juiz, o artigo 5º para a primeira, a gente já viu, só para relembrar, não é? O certificado de registrar, o informe será expedido pela Polícia Federal e será precedido de autorização do SINAD, Sistema Nacional de Armas. Questão de número 2, questão de número 2, considerando, considerando, o entendimento sumulado e a jurisprudência do STJ acerca da interpretação da lei 10.826, que ele expõe sobre o registro após se a comercialização de armas de fogo e munição assinala a opção correta. Para a configuração do tráfico internacional de arma de fogo, tráfico internacional de arma de fogo, acessório e munição, não basta apenas a procedência estrangeira do artefato, sendo necessária a comprovação da internacionalidade da ação, certíssima a letra A, correta a letra A. Então, pessoal, presta atenção, para a configuração, sendo necessária, é imperioso que não basta a arma de procedência estrangeira, não basta isso, não. É necessário que se comprova a internacionalidade da ação. Como assim, Emanuel? A internacionalidade da ação, o tráfico, saiu de um país para o outro. A internacionalização, saiu de um país para o outro. Saiu de um país, entrou no Brasil, saiu do Brasil, entrou em outro país. Isso é internacional. Ah, foi uma... uma arma russa, esqueci, eu ia dar o nome aqui de uma metralhadora russa, esqueci, né? Uma arma russa, certo? Peraí, sim. Não basta, não é? Não basta essa arma ser russa para dar-se o tráfico internacional. Eu tenho que pegar a arma russa e vender para outro país ou importar, né? Importar de outro país. Aí configura-se o tráfico internacional, porque você vai ter a internacionalização. Beleza? Em razão do princípio da mínima lesividade, aquele que deteu o porte legal não responderá pelo crime de importar arma de fogo sem autorização da autoridade competente. Obviamente, a questão está o quê? Errada. E errada por quê? Porque é típica a conduta de importar arma de fogo, acessório ou munição sem autorização da autoridade competente. Veja, não é tráfico. Não é tráfico. Eu estou importando. Eu fui nos Estados Unidos e vi uma metralhadora. Pariu! Que metralhadora que traz metralhadora com o papo, né? Tem metralhadoras que são magníficas, né? O cara... Porra! Eu quero essa metralhadora, velho. Eu quero ela pra mim. Eu quero ela pra mim. Aí chega no Brasil, entra em contato com a empresa lá e importa. Opa! É crime, não é? Então, vai ser típica. Então, mesmo que o réu tenha um bote legal de errada de fogo, vai ser crime previsto aqui, ó, do artigo 18 da lei 10.826. Então, ó, aqui, ó, vai ser crime com previsão aqui, ó, artigo 18 da lei 10.826. Beleza? C. O delito de comércio ilegal de arma de fogo, acessório ou omissão, foi abrangido pela bolícia o crime temporário prevista na referência e jamais, né? Jamais. Então, ó, súmula, lembre-se, né? Eu disse pra vocês logo no início que lei 10.826 tem muito o quê? Súmula jurisprudência, né? Então, abolício o crime temporário prevista na lei 10.826, abolício o crime é a descriminalização e nesse caso da lei 10.826 tivemos uma descriminalização temporária, tá? Então, abolício o crime temporário aplica-se ao crime de posse de arma de fogo de uso permitido com numeração marca ou qualquer outro tipo de identificação raciocada suprimido ou adulterado praticado somente até 23 de 10 de 2005. Então, comércio ilegal não foi abrangido por isso aí não, tá certo? Não foi abrangido por isso aí não, tá? Existe uma... Eu vou... Eu ia falar... Não vou falar nisso agora, não queria dizer que falasse uma jurisprudência, mas deixa pra adiante, tá certo? Então, não foi, né? E sim aquela questão do posse que o cara ia lá e entregava a arma, né? Entregava a arma, beleza, tranquilo, ligava, ó, tô com a arma aqui, deixa eu entregar. Então, aqueles caras que faziam isso não foram presos, né? Porque houve um aboliço de crimes temporários. A inaptidão de arma de fogo para efetuar disparo, ainda que comprovado pelo autor não é esconder de inaptidão. Claro que é, né? Tá dizendo inaptidão, ineficácia, não é? Então, demonstrada por laudo perencial a inaptidão da arma de fogo para o disparo é a típica conduta de portal de postos de arma de fogo diante da ausência de afetação do bem jurídico em comunidade pública tratando-se de crime impossível. artigo 17 do Código Penal pela ineficácia absoluta no meio. Olha aí, decisão do STJ. O princípio da construção aplica-se no caso de haver apreensão de armas de fogo e munições de uso permitido e restrito em um mesmo contexto fato. Não. Errado. Porque uso permitido você tem o artigo 12. Uso restrito você tem o artigo 16. Então, o que vai acontecer? Os tipos penais dos artigos 12 e 16 tutelam bens jurídicos diversos. Por essa razão deve ser aplicado o concurso formal quando apreendidas as armas ou munições de uso permitido e de uso restrito no mesmo contexto fato. Beleza? muito bem. Questão de número 3. Tranquilo as questões bem fáceis de fazer. Vamos lá. Assinale a opção correta. Assinale a opção correta. Tendo como referência o estatuto do desarmamento. O estatuto do desarmamento. O fazendeiro poderá pleitear a autoridade policial federal a aquisição e registro de arma de fogo desde que preencha determinados requisitos legais como contar mais de 21 anos de idade incorrendo na posse regular da arma de fogo fazenda que não compreendia e adquirir a arma de fogo e mantê-la em sua propriedade rural. Tá errada, Manuel? Tá. E por quê? Pessoal, vê só. Bora lá. O fazendeiro pode pleitear a polícia federal a aquisição e a gestão de arma de fogo desde que conto com mais de 25 anos e não de 21 anos como está lá previsto aqui na nossa questão. Então, tem que ter mais de 25 anos e não 21 anos. aí ele diz aos residentes artigo 5º parágrafo título artigo 6º aos residentes em áreas rurais maiores de 25 anos que comprovem depender de emprego de arma de fogo para prover sua subsistência alimentar familiar será concedido pela polícia federal porto de arma de fogo na categoria caçador que você tem o CAC caçador atirador e colecionador para subsistência de arma de fogo de uso permitido de tiro simples com um ou dois canos de alma lisa e de calibre igual a férias ou a 16 desde que o interessado comprova efetiva necessidade de requerimento a qual deverão ser anexados os seguintes documentos documentos de identificação pessoal comprovando residenciário rural e atestado agora parece eu não tenho certeza que eu não lembro aqui se foi abrangido teve um decreto do Bolsonaro para ele de aumentar o número de armas o número de armas não é aí eu não lembro se foi para cinco e se o caçador estaria dentro disso aí eu não lembro eu não lembro aqui do do decreto que também não vai cair tá é só para relembrar aqui eu não lembro se eu me lembrar depois eu falo aqui para vocês então obviamente a questão está errada modificar as características de uma arma de fogo de forma a torná-la equivalente de forma tornada equivalente à arma de fogo de uso restrito constitui por equiparação crime de comércio irregular de arma de fogo claro que não claro que não ó a conduta narrada não se configura em modalidade equiparada ao crime de comércio irregular de arma de fogo previsto no artigo 17 tratando-se em modalidade equiparada ao crime de posse ou pó ilegal de arma de fogo de uso restrito estando prevista no instinto segundo paráfro primeiro do artigo 16 da lei 10.826 então por isso errada em nossa letra dívida letra c o proprietário o proprietário de arma de fogo legalmente registrado em seu nome deverá no prazo de 24 horas depois de ocorrido o fato registrar ocorrência policial e comunicar à polícia federal sua pena sob pena de responder por crime de omissão de cautela previsto na lei 10.826 está certo está certo que aquela previsão fala que essa agora só lembrando isso aqui só tem aplicação quando se tratar de proprietário ou diretor responsável de empresa de segurança e transporte de valores e não para todo e qualquer proprietário de arma de fogo está certo eu acho que até a questão eu até formulado erroneamente eu acho que deveria ter colocado proprietário de empresa porque não é qualquer proprietário não é qualquer proprietário é proprietário de empresas não é de de segurança então primeiro lembre-se que ele vai ter que fazer uma série de coisas ele primeiro vai à delegacia faz o BO da perda e depois ele tem 24 horas não do BO do fato ocorrido aí ele tem 24 horas para fazer a comunicação à polícia federal mas não pode deixar de fazer o BO tá mas mesmo assim é no meu gosto não caberia aqui não é como correta mas é letra C é letra C vamos lá aquele que exerce a função de frentista imposto e com muitos estíveis durante o período não possui certificado de registrar uniforme na qual é o legítimo próprio pode ser incorrente e mantê-lo então por que não porque frentista frentista não é não é frentista não é proprietário do posto então ele vai incorrer em qual crime porte né então letra D obviamente tá errada letra E são vedadas a fabricação a venda a comercialização de réplicas e simulacros de arma de fogo que com estas se possam confundir salvo as réplicas e simulacros destinados à destruição ao adestramento à colação de usuários autorizadas as condições fixadas pelo comando do exército e os brinquedos vou nem fazer o restante por que artigo 26 são vedadas a fabricação a venda a comercialização e a importação de brinquedos réplicas simulacros de arma de fogo não é com estas se possam confundir excetua-se na proibição as réplicas e os simulacros destinados ao adestramento à coleção de usuários autorizados nas condições fixadas pelo comando do exército então brinquedo não brinquedo jamais brinquedo jamais tá então é errada quarta questão após discutir com alguns vizinhos Lúcio efetou disparos de arma de fogo para o alto na via opa efetou-se o efetou disparo de arma de fogo para o alto beleza que é importante na via atingido o telhado de uma das casas que fez com que os moradores da localidade dois dias depois registrassem o fato na delegacia da polícia autoridade policial representou pela busca e apreensão de eventual prova de crime na residência de Lúcio o que foi deferido pelo juiz competente no cumprimento do mandato foi apreendida na residência uma arma de fogo sem registro sendo certo que Lúcio não tinha autorização legal para portar ou possuir qualquer tipo de arma restando comprovados os fatos por prova horário perencial Lúcio responderá pelos crimes de posse de arma de fogo e disparo de arma de fogo na forma continuada não e por que não Emmanuel vê só é de acordo com o artigo 12 foi encontrada dentro da casa dele tá então dentro observando o artigo 12 você tem posse e regulado de arma de fogo beleza então primeiro crime você tem uma posse que foi encontrada e você tem um disparo para cima então o artigo 12 vou montar aqui o artigo 12 mais o artigo 15 que é disparar para cima em via então responderá apenas pelo crime de disparo não ele vai responder por dois crimes bora lá então não é letra b letra c agora responderá pelos crimes de posse de arma de fogo e de disparo de arma de fogo de concurso material dos crimes artigo 12 e artigo 15 emmanuel emmanuel mas o cara porra por que ele não responde por porta porque ele não foi pego se ele tivesse não é é pego lá aí seria porte e disparo mas ele foi pego em casa né dois dias depois foi feita busca de apreensão em casa aí em casa ele tava com arma lá né aí foi posse entenderam aí então letra c correta responderá apenas pelo crime de posse não não responderá por qualquer delito ó pois o crime de posse de disparo exige perigo concreto nada a ver né então quinta questão Jorge ingressou em uma loja de conveniência de determinado posto de gasolina com a intenção de praticar um crime de roubo portando um simulato portando um simulato de arma de fogo após ingressar no local e anunciar o assalto verifica que a única pessoa presente que estava responsável pelo caso era o adolescente Caio 16 anos de idade que ajudava seu pai idoso verdadeiro proprietário de estabelecimento lamentando o fato de o adolescente estar trabalhando Jorge retira-se do local sem subtrair qualquer bem os fatos são descobertos pela autoridade policial após divulgação das imagens da câmara de segurança mas Caio e seu pai optam por não comparecer em sede policial por não ter interesse ver Jorge responsável da vida da decisão doutor de não subtrair desde durante a excepção da vida com base das informações expostas é coisa que não quer com o Jorge confirmou bora lá aí é você vai ter aqui um você vai ter aqui uma situação de arma de fogo mas com respostas né de direito penal é só pra você eu coloquei eu coloquei essa questão somente pra você entender que muitas vezes você tem a lei não é ó bem como é que eu posso dizer engajada né sincronizada com o direito penal veja fala em simulacro tá então vamos lá conduta típica em razão do arrependimento não houve arrependimento africais né porque não houve a consumação do delito conduta típica em razão da desigência voluntária e do desinteresse de Caio e seu representante e virou todo o fato responsável pelo delito resíduo então conduta típica então veja mesmo ele ele estava portando simulacro ele estava portando um simulacro portando o simulacro e desistiu da conduta desistência voluntária houve desistência voluntária porque ele não iniciou os atos executórios beleza beleza só pra vocês terem aquela informação então conduta típica vamos com a próxima questão de acordo com o estatuto do desarmamento assinada afirmativa correta aquisição de munição no calibre correspondente à arma registrada é ilimitada olha mas em outro calibre a quantidade deverá ser registrada claro que não letra A errada olha aqui artigo 4 parágrafo 2 diz aquisição de munição somente poderá ser feita no calibre correspondente à arma registrada e na quantidade estabelecida no regulamento desta lei então a acertativa está errada letra B a empresa que comercializa arma de fogo em território nacional é obrigada a comunicar a venda autoridade certíssima letra B certíssima vamos ver o dispositivo que fala isso artigo 4 parágrafo 3 a empresa que comercializa a arma de fogo em território nacional é obrigada a comunicar a venda autoridade como também manter banco de dados com todas as características de arma e cópia nos documentos previstos nesse acordo então letra B certíssima letra C a empresa que comercializa arma de fogo em acessórios responde legalmente para essas mercadorias que mesmo depois vendidas ficam registradas como de sua propriedade não a empresa que comercializa arma de fogo em acessórios responde legalmente para essa mercadoria ficando registrada com o senhor enquanto não forem vendidas claro a empresa que comercializa arma de fogo em território está desobrigada a manter ela está obrigada a manter humanidade a comercialização de arma de fogo em acessórios munição entre pessoas obedece a lei da oferta e da procura e da autorização do SINAB jamais não jamais a comercialização de arma em fogo em acessórios entre pessoas somente será efetiva mediante autorização do SINAB negócio de oferta e procura porque ninguém está aqui para vamos quem quer arma como foi a propaganda de Bolsonaro no início não é metendo política não pelo amor de Deus só estou dizendo e Bolsonaro no governo dizia o que? olha quando for todo mundo pode tirar arma de fogo aí seria uma lei de oferta procura isso não acontece porque a ideia é desmuniciar a população e não armar então a ideia é desarmar e não armar desmuniciar e não municiar a população questão número 7 é correto afirmar que em relação ao crime de posse ou porta ilegal de arma de fogo de uso restrito se a conduta criminosa envolver arma de fogo de uso proibido de uso proibido a pena de reclusão de 4 a 8 anos errado aqui ó ó artigo 16 quem vai ver artigo 16 parágrafo segundo posso ir deteir fornecer a pena de reclusão de 4 a 12 anos pessoal se liga porque tem que decorar pena tem que decorar pena não tem jeito tem que decorar pena a pena para o crime de tráfico internacional de arma de fogo no caso de arma de fogo de uso proibido pode chegar a 24 anos pode sim certo letra B letra C estatuto do desarmamento prevê que o crime de posse ou porta de arma de fogo de uso restrito consiste em possuir dete portar adquirir fornecer receber tem depósito transportar ceder ainda que gratuitamente emprestar remeter empregar manter sob sua guarda optar fogo acessor munição de uso proibido sem autorização de usar pessoal presta atenção para configuração do crime que esta a conduta deve se envolver arma de fogo acessor ou munição de uso restrito e não proibido tá então errada a reincidência genérica é causa de aumento de pena pela metade do crime de posse legal de arma de fogo de uso permitido também errada olha o que diz aqui apenas a reincidência específica é causa de aumento de pena nos crimes previstos 14 15 16 17 18 né a pena aumentada da metade se o agente for restrito específico em crime dessas naturezas né então não é causa de aumento é residência genérica de aumento de metade por crime não tem que haver crime específico letra E o crime de porta legal de arma de fogo de uso permitido é insuscetível de liberdade provisória não 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 e não por quê porque esse crime inclusive ele é afiançado e mesmo que e mesmo que fosse afiançado mesmo os crimes pessoal mesmo os crimes que são inafiançáveis mesmo os crimes que são inafiançáveis mesmo os crimes que são inafiançáveis caberá liberdade provisória mas mesmo assim vamos ver o entendimento não é do STF o crime de porta legal de arma de fogo não está dentro das proibição prevista na lei né aí na lei veja que na lei eu vou mostrar pra vocês pegar o artigo 14 e o artigo 12 artigo 14 e o artigo 12 artigo 12 12 14 pronto artigo 14 vinde a dí 31 12 disparam de arma de fogo vinde a dí porque dizia que esses crimes eram inafiançáveis e o que foi com o STF diz que isso era inconstitucional princípio da proporcionalidade da pena beleza tranquilo então ó primeiro grupo de questões encerradas tá certo ó tranquilidade né suave danado com muita fé força e foco aí na tua aprovação valeu ó ó ó ó Tchau, tchau.